Não, hein, Marisa? De novo. Nossa, de novo, né? Já teve o pronunciamento da ex-mulher, muita coisa envolvida aí nessa... Não, quando eu vi, sábado, no primeiro dia de carnaval, isso que aconteceu, né? Primeiro dia. No primeiro dia, em flagra do Marcelo Agenei, numa esquina, ficando com uma moça e traindo a esposa. Tipo, gente, o que é que deu isso? Que traiu a Luísa dentro do banheiro, foi tipo isso, gente. E aí, a gente fica com aquela cena, já vi essa cena antes, né? Se repetir, já assisti esse filme, gente. Como assim, Marisa? É, gente, aí que tá a questão, viu? O Marcelo Agenei, ele que é humorista e era casada com essa linda, a Patrícia, né, gente? Eles eram casados há sete anos. E olha, o Agenei começou o carnaval já no primeiro dia de carnaval com o pé esquerdo, meu povo. O que aconteceu foi que ele, no seu primeiro dia de carnaval, aproveitando lá na Marquês de Sapucaí, viralizou nas redes sociais, gente, ficando com uma moça. Olha só essa imagem. Em plena luz do dia, o pessoal passando e ele ficando com essa moça, ele que é casado, gente, há sete anos e tem uma filhinha de três anos atualmente. O que acontece foi que o Léo Dias, além de ter recebido esse flagra, também soube que o Agenei pegou o telefone da moça, saiu junto com a moça e outra amiga da moça do evento, meu povo. Então, assim, foi a traição daquelas babadeiras, viu? Só que parece que a esposa do Agenei é experiente aí nesses problemas do marido. Afinal, essa é a segunda vez, gente, que ela passa uma situação embaraçosa por conta da falta de responsabilidade afetiva do humorista. Em 2020, ele admitiu em entrevista que ele teve um relacionamento extraconjugal durante uma crise com a atual esposa com quem tem a filha Alice, de três anos de idade, viu, gente? E, olha, essa complicação não é só dessa época em questão, não, viu? Porque, além desse flagra que o Léo Dias recebeu, o Agenei também teria traído a esposa lá em Portugal, mais precisamente, gente, na semana passada. Então, o Agenei se firma aí como esse grande traidor de carnaval, porque a gente sabe que essas traições dele já são de carnavais anteriores, literalmente. Nesse vídeo que você tá acompanhando aqui, ele está com uma mulher no sofá e esse flagra, gente, aconteceu de uma maneira, assim, muito clara, sabe? Aos amassos junto com essa mulher e, claro, viu, a Patrícia Cardoso já se pronunciou nas redes sociais, o Adnet também já se pronunciou através da sua assessoria e disse que chegou ao fim o relacionamento deles, o casamento deles. A Patrícia foi nas redes sociais falar um pouco sobre essa situação, ela que curtiu bastante o carnaval, não se deixou abater por conta desses problemas, né, dessa falta de responsabilidade afetiva do Adnet. E lá nas redes sociais, ela ironizou, ela disse o seguinte, gente, ela disse, olha, eu já posso entrar pra um reality, o que vocês acham? BBB, A Fazenda? Eu acho que ela ainda não pode entrar no reality, mas pedir uma música, ela pode, viu, afinal de contas, essa já é a segunda traição do Adnet só nesse casamento. Mas você acha que as traições do Adnet só aconteceram nesse relacionamento? Ai, que você se engana, viu? A Dani Calabresa esteve aí com a revista Quem e falou um pouquinho sobre toda essa questão e sobre o que tem acontecido também. Em especial, gente, porque a Dani se relacionou com o Adnet entre 2007 e 2017. Eles tiveram um relacionamento de 10 anos, no qual o Marcelo Adnet também traiu a Dani Calabresa. Inclusive, esse foi um motivo, né, do término, porque, na verdade, ela já estava cansada dele traindo ela em vias públicas. A Dani Calabresa, em entrevista pra Quem, disse que é muito complicado falar sobre esse assunto, porque é ruim pra filha, é ruim pra esposa que tá, né, passando por toda a situação, toda essa exposição e é ruim também pra família, porque, vamos falar aqui, gente, que é entre nós. O Marcelo Adnet é casado, ele tem uma filha, ele é casado com família e tudo, e tá fazendo esse tipo de coisa, né, no Carnaval. A Dani Calabresa ainda falou que ela não concorda com nada disso que tem acontecido. E, claro, viu, gente, a Patrícia finalizou toda essa situação dizendo que, assim, ela está, né, numa situação vulnerável e ela disse assim, gente, vamos nos unir porque juntas nós somos mais fortes. Dizendo, assim, que nós, como mulheres, nesse momento, temos que nos unir e não ir cair hater na menina. Teve gente chamando, internauta chamando a menina de corna. Gente, isso não é necessário. Acho que ela já tá passando por uma exposição tão grande. Mais uma vez, Marcelo Adnet, ele que não tem feito piadas novas, mas sempre está em novas polêmicas, né, é algo impressionante, eu mesmo não tenho visto mais piadas dele, apenas novas polêmicas, tem aí se firmado como esse traidor. Traiu a Dani Calabresa, isso não foi só uma vez, traiu também essa atual esposa pela segunda vez e, com certeza, devem ter tido outras traições, gente, ali, que ninguém viu. Dica pra você que tá me assistindo que é mulher. Se você pegou alguma coisa do seu marido, saiba, isso já tá acontecendo há um certo tempo. Ele só vacilou naquele dia, viu? Marcelo Adnet sempre errando e segue errando, né, Su? É verdade, viu, Marisa? Porque, assim, essas são as traições que a mídia viu, que a gente tá mostrando. Exato. Imagina aquelas que a gente não tem conhecimento, né? A Dani Calabresa, inclusive, ganhou bastante atenção logo após essa traição do Adnet, né, justamente como a Marisa trouxe. Ela já namorou o Marcelo Adnet, depois os dois seguiam amigos ali, então ela ganhou o Centro das Atraições, depois da traição do Marcelo Adnet. A gente já conferiu o vídeo onde a Dani Calabresa foi abordada sobre o assunto. Olha só. Eu, como amiga, eu sou uma amiga muito leal das pessoas que estão na minha vida. Eu não sei se todo escorpiano é assim, mas eu acho que é. Eu sou escorpiana, gente. Eu sou apaixonada pelos meus amigos. Então, qualquer pessoa que eu ainda tenho carinho na minha vida, eu só quero receber notícia boa. Eu me afeto, eu fico triste. Eu acho que eu tenho até excesso de empatia. Se alguém me conta, ai, sabia fulano tá mal, eu fico triste. Ai, fulano, programa de fulano não tá dando ibope, eu fico triste. Puta, fulano fez uma merda, tem uma nota ruim, eu fico triste. Mas quem que era seu amigote, né? Seu amigo, a Patrícia também. Eu tenho... Gente, eu me ponho no lugar de já aconteceu, eu sei como é que é. É chato. É chato com qualquer mulher, sabe assim? Ninguém merece passar por isso, nenhuma família merece ter. É tipo uma disposição, assim. É chato, então é chato pra ela, pra filhinha, pra minha ex-rógrima, pra todo mundo. E pra ele, que é um cara talentoso e que podia só ter nota legal falando do talento dele. Mas fez outra cagada e aí vai fazer o que também? É chato, é... Sabe, tipo, é quase puxão de orelha de amigo. É um cacete, gente. Porra. Contém as pessoas flagraram você abraçando ela. Num momento ali de... De amizade mesmo. Porque é amizade. A gente se conhece, então a gente se encontrou aqui e é um momento, sabe, de... Porra, é foda, mais força e é isso. Cada um vai ver o que que dá pra... Sei lá, como é que dá pra continuar ou não, enfim. Mas eu desejo tudo de bom, sabe assim? É um... Não gostaria de estar envolvida, mas eu tenho sentimentos bons e eu torço pra que fique tudo bem, de verdade. Não é um... Amiga, nem você gostaria de estar envolvida, acho que nem uma mulher na vida, né? Mas é isso, a Dani Calabresa comentou isso pra vocês. Ela que já namorou o Marcelo Agirnei no passado. Hoje em dia, os dois seguiam numa parceria aí como amigos, né? E também muitos trabalhos juntos. Deu sua declaração falando, achei ela muito justa e sensata, né? Por conta da amizade que ela tem com o Marcelo. E pelo respeito com a ex-esposa e com a filha. O Marcelo Agirnei também foi destaque na escola de samba, na cidade de Padre Miguel. Hoje ele, inclusive, foi um dos compositores do samba-enredo da escola. E ao ser questionado, assim que ele estava entrando no desfile da escola de samba, sobre a traição, ele disse que está solteiro e feliz. Pasmem, né, Val? É isso. E eu achei a Dani aí, né, nessa fala dela, super madura, né? Não sei, eu acho que ela tem certeza que ela está com a terapia em dia. Tá. Está muito bem resolvida. Inclusive, quem sabe ela possa abrir até um curso e mostrar pra gente como é que se consegue, né, ter esse nível de maturidade que não é todo mundo, infelizmente, que tem. Passar por tudo que passou, manter a amizade. E hoje ainda dizer assim, ah, eu tenho um excesso de empatia, né? Porque a gente sempre fala que, ah, hoje o que falta muito na gente é se colocar no lugar do outro, se posicionar, né? Antes de sentir o que você está sentindo, também tentar imaginar como o outro vai estar, enfim. E aí ela mostrou essa maturidade. Mas como ela disse, né? Tem situações que você precisa fazer por onde pra que até quem está do seu lado possa te ajudar. Tá, então, Marcelo, o que é isso, rapaz? Primeiro dia de carnaval, durante o dia, um flagrante, uma esquina, onde você estava ali totalmente alheio e que, sim, né, poderia ter sido evitado até essa exposição em respeito à sua família. Se quer atrair, é porque você deseja outra pessoa e aí termina o relacionamento. Quer ir pro carnaval, curtir o carnaval solteiro, porque quer, né, atração, vai vir outra vontade de ficar com outras pessoas. Termina o seu relacionamento e aí vai curtir a sua vida, deixa que a outra pessoa encontre alguém que vá respeitá-la de verdade, que vá entender o significado de ser família, de casamento, de ser um amor sério, porque a gente viu que aí não é muito o seu forte. Acho que o seu forte, você é muito talentoso como humorista, como comediante, mas como postura de um homem dentro de um relacionamento, você já mostrou que não tem. É verdade, ele mostrou que não tem. Realmente é super válido a sua pontuação, porque ele é um humorista excepcional, grandes trabalhos na televisão, muito inteligente, também é diretor, né, já dirigiu vários espetáculos aí, mas como pessoa, como ser humano, tá falhando, né. E a ex, a Patrícia, acredito que ela tomou realmente a melhor decisão. Ela não deu uma de Biancardi, né, não deu uma de Biancardi. Só um pouco, porque já é a segunda traição, né, gente. Então, assim... Bem que ela tentou, né, ela tava com a chance. Ela tentou, muito provavelmente por conta do filho, né, a gente sabe que isso importa muito. Mas... Acaba influenciando. Isso, essa situação toda que o Marcelo sempre traz aqui pra gente nas redes sociais, nas mídias sociais, porque ultimamente ele só tem aparecido nesse sentido de se envolver em polêmicas, ridiculariza a família, ridiculariza a ex-mulher, que é a Patrícia Cartoso, que é atriz também. E assim, gente, eu particularmente acho que nesse ano de 2024, chegou o ponto da gente entender que o pessoal e o profissional não se separam mais tanto. Então, claro que todas essas polêmicas influenciam diretamente na carreira dele. Com certeza, é bem isso mesmo, viu? O que você acaba fazendo na sua vida pessoal, como artista, acaba influenciando muito na sua carreira. Também acho que a Patrícia pegou aqui, se pegar um biscoitinho ali, se oferecendo pro Big Brother e ir pra fazenda. Acho. Ah, é. Ela foi esperta. Mas eu acho que é bem isso, é fazer do limão, uma limonada mesmo, minha gente. É a oportunidade, né? É isso. É a oportunidade, com certeza. Arrasou. A gente sempre disse que carnaval vale tudo, mas ó, vale lembrar que carnaval são quatro dias. Uma família é pra vida toda.